Agora há pouco tocou a sirene no Parque São Jorge, Jona Leste de São Paulo. Tocou a sirene, olha lá. Chegou na fazendinha. Teve sirene pra você também quando chegou? Legal, legal quando toca a sirene. Tradição do Corinthians, a sirene tocando quando grandes jogadores são anunciados. E o jogador anunciado hoje é um velho conhecido, um campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão da América, que a gente aqui no Seleção já vinha tratando como negócio fechado, mas ainda não estava anunciado, ainda não era oficial. O Corinthians soltou um vídeo para anunciar a volta do Paulinho, dá uma olhada. Jogou em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara. Alguma coisa ia acontecer, cara, depois daquela defesa. Depois que a gente vendia aquela bola, a gente ia crescer, né? A gente só precisava de uma chegada. Primeiro pelo Paulinho, sobrou para o chute do Marçal da Travi. Tinha que ter uma bola. Perou não, está valendo, o Fábio Santos cruzou. Aí saiu o escanteio. Obrigado outra vez o Renato para atirar. O Alex batia bem demais na bola, né? Quando o Alex batia, era sempre muito perigoso. Ficou a bola já pensando em colocar na marca do pênalti. Tem mais uma cobrança de escanteio, o time do Corinthians. Se a bola vem na marca do pênalti, é só alguém chegar de cabeça. Aí ele bateu. 42,5. Na marca do pênalti. É só chegar de cabeça. Alguém tem que chegar de cabeça. Alguém tem que chegar. Cabeçada para o gol! E ele chegou. Paulinho do Corinthians! E eu cheguei. A cobrança de escanteio, Paulinho! Esse é um dos muitos gols que o Paulinho já marcou. Paulinho tem mais gols sendo um volante do que vários jogadores ofensivos. Entre eles, o Bruno Henrique, por exemplo. Paulinho é um volante de muitos gols. Esse é o mais importante, o mais famoso deles, com a camisa do Corinthians. Pelo Corinthians, ele marcou 34 gols. 34 gols. Paulinho está de volta, Roger. E aí? É identificado. Eu acho que é um cara que se cuida muito. Esse foi o primeiro deles, contra o Santos, em 2010. Cara que se cuida muito. Referência dentro do clube. Trabalhador. Talentoso. Tem um futebol moderno. Eu acho que só chega para agregar. Eu acho que ainda tem lenha para queimar, mesmo com 33 anos, da maneira como ele se cuida. Hoje em dia, o profissional tem um cuidado muito maior com o corpo. E por isso, joga até mais tarde. Eu acho que pelo menos tem mais uns dois anos para ele jogar em alto nível. Agora, você tem que ter uma estrutura técnica, uma estrutura tática que possa proporcionar a ele lances como esse. Porque é um volante que desgarra demais, que tem a leitura ofensiva, que encontra o buraco para fazer a infiltração. E você tem que ter alguém por trás dele que faça essa leitura. Que esteja muito encaixado com ele, como era o Ralf, nos grandes momentos do Paulinho, para dar essa liberdade para ele. Vamos ver se o Silvinho encontra quem vai ser esse suporte defensivo para que o Paulinho seja essa peça tão importante como foi durante anos. O Paulinho se junta a uma galeria de jogadores como o Renato Augusto, como o William, como o Juliano, como o Jô. De jogadores cuja história ninguém vai questionar aqui no Corinthians. Cujo presente, no caso do Renato Augusto, do Juliano, do William, em alguns momentos do Jô, ainda deu caldo nesse Campeonato Brasileiro. Mas como você projeta essa turma toda reunida para 2022, Aninha? É, Rizek, a contratação é ótima. É um jogador, como vocês já falaram bem, que tem muitos pontos positivos. E o futebol brasileiro permite um jogador com a idade já próxima do fim da carreira, de 35 anos, 34, jogar em alto nível. O nosso futebol ainda permite isso aqui. Agora, me chama a atenção dois pontos. Primeiro que o Corinthians, o Duílio, o Montero Alves, montou uma estrutura de conforto, né? Porque são jogadores que já se conhecem, conhecem a estrutura do time. Isso tem um ponto positivo para você acelerar entrosamento, mas ao mesmo tempo você não tira ninguém da zona de conforto, né? Quando tem essa questão da cobrança, eu acho que isso, para mim, é o grande ponto do Corinthians de 2022. Sabe quando a gente vira chefe e aí os nossos amigos ali também viram chefes juntos? Então, eu acho que tem um pouco disso no Corinthians nesse momento. É uma zona meio que de muito conforto. Eu acho que esse, para mim, é o ponto para se avaliar. São todos jogadores de qualidade, né? Renato Augusto, William, Paulinho, Juliano. Mas eu acho que é uma zona de conforto muito grande quando esse time precisar ser cobrado na próxima temporada. E aí vai muito do perfil do treinador também, se ele está preparado para fazer esse tipo de transição. Porque até pouco tempo o Silvinho era um auxiliar, né? Ele tem uma outra relação de trabalho no dia a dia. Então, acho que esse, para mim, é o ponto aí que eu vou questionar na próxima temporada. O Silvinho termina 2021 tendo, no total da vida dele como treinador, 51 jogos. É um treinador que está começando. E vai dirigir não só jogadores muito experientes, cascudos, mas que tem uma história no Corinthians que supera a do próprio Silvinho. Vai ser interessante avaliar o trabalho dele no ano que vem. PC, a gente listou aqui os últimos anos do Paulinho. De 18 para cá, né? O Paulinho, em 18, já no Guangzhou Evergrande da China, entrou em campo por 19 jogos. E veja, sempre marcando muitos gols, né? Marcou 13 gols. Aí, em 19, ele entrou em campo 42 jogos, marcou 22 gols. Em 2020, ele entrou em campo por 20 vezes, marcou 12. E, na temporada vigente, ele só atuou por 4 jogos. Ele está sem jogar desde setembro. Então, acho que é uma loteria dizer como está o Paulinho hoje, né? Há muito tempo ele não joga. Os relatos são de que ele vem treinando bem, mas é um atleta que pouco jogou em 2021. Então, assim, dizer como ele está hoje, difícil. Quer se arriscar a prever como será 2022 com essa rapaziada toda reunida no elenco corintiano, PC? Olha, eu acho que pode ser bem favorável, porque, primeiro, eu tenho uma obsessão e uma fixação em gente inteligente, independentemente do setor em que trabalha. O profissional inteligente pode haver um cenário que, às vezes, não é muito favorável, mas ele sabe encontrar soluções. O jogador inteligente, ele consegue compensar alguns problemas que a carreira lhe apresenta. O Paulinho é um jogador altamente inteligente. Quando o Roger observa aí a maneira como ele atua, e aí você vê os gols que ele marcou, alguns dos gols que ele marcou pelo Corinthians, você percebe como ele, dentro do campo, é inteligente. O jogador inteligente dentro do campo se cansa muito menos do que o jogador que não tem tanta compreensão de jogo assim. O Corinthians está reunindo um número de jogadores inteligentes muito interessante. O grande desafio, e acho que o Paulinho vai ter aí janeiro, fevereiro, para poder, enfim, se qualificar mais do ponto de vista físico, ter mais ritmo. O grande desafio é para o técnico em construção. O Silvinho é um técnico em construção. Você não pode chegar e dizer que o Silvinho é um mau técnico, não pode chegar e dizer que o Silvinho é um bom técnico, embora muita gente tenha passado boa parte cravando isso. Mas aí, nobres fora quem é da sentença, o Silvinho está se construindo. Está se construindo e vai ter que se construir agora num ambiente onde esses jogadores têm internamente uma patente alta. E aí vão entrar também as relações humanas. Não adianta o Silvinho, que certamente é um estudioso, se debruça sobre livros. Não é só disso que o trabalho dele vai tratar. O trabalho dele vai tratar de muitas outras coisas. Que, aliás, muitas vezes quebra as pernas dos técnicos. Porque são as relações humanas. São entender o profissional e o profissional te entender. O Paulinho pode dar certo no Corinthians? Eu acho que pode. Acho que é uma boa contratação do Corinthians. Agora, como esse roteiro vai ser escrito, como vai se dar a relação no dia a dia, isso vai depender muito de alguém que ainda está em construção, que é o Silvinho. O Silvinho está em construção, que é 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 o